Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as novidades do Galaxy Z Fold 2, novo dobrável da Samsung. Também vamos falar sobre o Pokémon GO que vai deixar de funcionar em celulares mais antigos e o aplicativo Mesario que teve seu treinamento iniciado. Quer saber mais sobre tudo isso? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e fica até o finalzinho para ver todas as notícias aqui comigo. Quem se voluntariou ou foi convocado para ser Mesario nas eleições deste ano vai receber capacitação a partir desta terça, dia 1º de setembro. Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o treinamento vai acontecer através do Portal de Educação à Distância do Tribunal Superior Eleitoral e pelo aplicativo Mesario da Justiça Eleitoral, já disponível na App Store e Play Store. Segundo o TSE, somente em casos excepcionais, como problemas na conexão com a internet ou a falta de acesso a plataformas digitais, o treinamento será presencial seguindo-se os protocolos de segurança sanitária. Os mesários chamados pela Justiça Eleitoral vão encontrar na carta de convocação o local, no caso de treinamento presencial, a data, a turma e a chave de inscrição para o curso. No caso dos mesários voluntários, as convocações poderão ser enviadas por e-mail, WhatsApp ou SMS. O treinamento será dado em um dia. Segundo o TSE, o certificado de conclusão expedido somente terá validade para comprovar a convocação pela Justiça Eleitoral se tiver acompanhado de declaração ou certidão emitida por um cartório eleitoral, a ser fornecida somente depois de cada turno da eleição. As eleições deste ano devem acontecer entre os dias 15 e 19 de novembro. Ficou mais para o finalzinho do ano por conta da pandemia do coronavírus. A oferta de hoje traz o headset Gamer Harve da Warrior com filtro anti-ruído e drive de 40 milímetros. Curtiu? Aproveita a oferta aqui embaixo. A desenvolvedora Niantic Labs anunciou uma nova atualização de grande porte do fenômeno mobile Pokémon GO para outubro. A má notícia é que, junto com as novidades, o game vai deixar de funcionar em alguns celulares mais antigos. O jogo vai deixar de operar em modelos com Android 5, Lollipop ou inferior, além de dispositivos da Apple com iOS 10 e iOS 11. Os aparelhos iPhone 5S e iPhone 6 serão afetados. Isso significa que os treinadores não terão mais acesso ao Pokémon GO em si, nem usar ou consultar os itens e as pokémoedas daquele dispositivo. Para voltar a acessar o perfil, basta fazer o login em outro aparelho. Caso o jogo continue funcionando em um modelo que deveria ter perdido o suporte, a empresa não se responsabiliza por eventuais bugs ou problemas técnicos. De acordo com a postagem no blog da desenvolvedora, a atualização da versão 0.189 será lançada em meados de outubro de 2020. A Globo anunciou uma expansão para o serviço de streaming Globoplay e lançará em breve um novo plano que inclui canais de TV paga e programação ao vivo na assinatura. Os preços da nova modalidade partem de R$ 49 mensais e poderão ser assinados a partir de 1º de outubro, com 30 dias de teste gratuito. Atuais assinantes poderão experimentar a modalidade já em setembro. A nova categoria de uso, se chama Globoplay, mais canais ao vivo, irá coexistir com a oferta atual, que possui apenas programação via streaming e uma modalidade de uso gratuita e com anúncios. Além da assinatura de R$ 49,90 por mês, também será possível adquirir o novo pacote anualmente em 12 parcelas de R$ 42,90. De acordo com o G1, a empresa também pretende oferecer planos adicionais que incluem programação de canais como Telecine, Premiere e Combate. Segundo o Grupo Globo, o objetivo é unificar a oferta de conteúdos digitais no Globoplay, principal plataforma online da companhia atualmente. E aí, o que você achou dos preços dos novos planos da Globoplay? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. O presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar uma nova prorrogação do auxílio emergencial para os trabalhadores que perderam sua renda devido à pandemia da Covid-19. O programa agora vai até dezembro, com quatro novas parcelas confirmadas no valor de R$ 300. O auxílio emergencial foi criado em abril para evitar uma crise econômica aprofundada e vinha sendo pago através da Caixa Econômica Federal em parcela de R$ 600. A partir de agora, os beneficiários receberão metade do valor original. Segundo o G1, o novo valor foi definido em reunião com ministros e parlamentares aliados no Palácio da Alvorada. O auxílio emergencial já tinha sido prorrogado uma vez, contemplando os trabalhadores informais com mais duas parcelas de R$ 600, o que gerou uma discussão entre os aliados do governo sobre o valor pago. Além da prorrogação e do novo valor, não foi confirmada qualquer outra mudança para o auxílio emergencial. A Caixa deve, nas próximas semanas, confirmar o calendário para as novas parcelas de R$ 300, com mais detalhes sobre os pagamentos. Nesta terça-feira, a Samsung lançou oficialmente o Galaxy Z Fold 2, seu novo smartphone dobrável. Anunciado durante o One Pack de 2020, no começo de agosto, o aparelho será vendido por US$ 2 mil nos Estados Unidos, onde a pré-venda começa hoje e os envios em 18 de setembro. Uma das novidades que chama a atenção é o aumento de tamanho da tela externa do aparelho, que passou de 4,6 polegadas no Galaxy Fold para 6,2 polegadas no Galaxy Z Fold 2. O display interno também cresceu, passando de 7,3 polegadas para 7,6 polegadas e perdendo o notch que havia no Fold original. O processador é um Snapdragon 865 Plus da Qualcomm, que chega acompanhado de 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria de 4.500 mAh é compatível com carregamento rápido de 25 watts e sem fio de 11 watts. O Galaxy Z Fold 2 chega nas cores Mystic Black e Mystic Bronze, mas quem quiser um modelo mais personalizado poderá optar entre as cores prata, vermelho, azul e dourado no site da Samsung. US$ 2 mil é um preço justo por esse aparelho? Qual é a sua opinião? Comenta aí embaixo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 1º de setembro de 1979, a sonda espacial Pioneer 11 se torna o primeiro objeto feito pelo homem a voar por Saturno. A sonda tirou as primeiras fotografias à curta distância do planeta, onde pôde descobrir novas luas e anéis. Depois de seu encontro com Saturno, prosseguiu sua rota para o exterior do sistema solar, estudando as partículas energéticas do vento solar. Não existe mais a comunicação com a nave. Os últimos dados foram recebidos em 24 de novembro de 1995. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã!